A última etapa do curso de formação de sargento do Corpo de Bombeiros está acontecendo na região do Alto Acre. Ao todo, são 82 bombeiros participando do curso, com a participação de instrutores do Exército Brasileiro. Eles estão recebendo orientações de sobrevivência dentro da selva, como explica o Tenente Coronel, Charles Santos, do Corpo de Bombeiros. Bem, essa aqui é uma parceria firmada com o Exército Brasileiro, a fim de compor a última etapa do curso de formação de sargento do Corpo de Bombeiros ser realizado esse ano. São duas turmas, a primeira turma está sendo realizada agora, são 40 alunos, a outra turma vai justamente vir amanhã. Essa aqui é uma das etapas para a conclusão do curso, onde todos os bombeiros, em virtude da nossa atividade, do nosso dia a dia, temos sempre aquelas ações que são voltadas justamente para a área de selva, que é uma característica da nossa região. Eles têm pelo menos o conhecimento mínimo para tentar utilizar meios de fortuna quando forem solicitados os nossos serviços. O capitão Ricardo Português, do Exército Brasileiro, está acompanhando o curso do Sargento do Corpo de Bombeiros. É um grande prazer poder contribuir com a formação do Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre. Primeiro porque é um reconhecimento das nossas capacidades, da nossa habilidade de poder contribuir nessa questão da sobrevivência na vida na selva. E uma satisfação também porque o bombeiro é uma instituição parceira do Exército, aqui no Estado do Acre, mas no Brasil de uma forma geral, nas diversas ações, e isso solidifica ainda mais essa parceria entre as duas instituições. Então a gente se esmerou, preparou as instruções da melhor forma possível, para que a gente conduzisse, nesse período final de formação do Sargento do Corpo de Bombeiros, uma instrução no melhor, no mais alto nível possível, no padrão que o Centro de Instrução de Guerra na Selva faz em Manaus, a gente está conduzindo também para o pessoal do bombeiro aqui no Estado do Acre. Então nossos instrutores são todos guerreiros de selva formados no SIGS, e prepararam as instruções de forma a permitir que o aproveitamento dos alunos do bombeiro fosse o melhor possível também. O curso dos 82 Sargentos do Corpo de Bombeiros acontece nas matas da região do Alto Acre e na Companhia de Fuzileiros de Selva Destacada, em Epitazolândia.